Todo final de semana no mesmo inferno dentro de casa, ó Tá aqui as coisinhas dele ajeitadas pra ir-se embora Que ele quer ir beber, quer ir pra jogo É toda semana isso aqui, ó E eu não deixo Teus amigos não valem merda nenhum Nem tu Ó, ele tem mulher Ele tem mulher A vida de solteiro termina quando casamos E muitas das vezes a gente continua tentando Levar a mesma vida Mas não dá certo Um ou outro acabará desagradando Mas essa mulher acabou gravando um vídeo Para mandar para os amigos do seu marido Pois segundo ela Eles ficam chamando, mandando mensagens Para ele ir beber, passar a noitada fora de casa E ela não aceita isso Mas vocês não acreditam como vai acabar esse vídeo E antes, não esqueça Deixe o seu like e se inscreva aí no nosso canal Todo final de semana no mesmo inferno dentro de casa, ó Tá aqui as coisinhas dele ajeitadas pra ir-se embora Que ele quer ir beber Quer ir pra jogo É toda semana isso aqui, ó E eu não deixo Teus amigos não valem merda nenhum Nem tu Ó, ele tem mulher Ele tem mulher Não chame aí pra beber não Vai avistar só Viu? Bora Fala aqui pra eles que tu não vai Passando é vergonha Fala logo, Everton Pra eles que tu não vai Bora, fala aqui Fala! Ai tu não vai falar não Bora, diz logo Eu vou postar esse vídeo aqui Viu? Se nós nos separar Tô só te dizendo Todo mundo deve entender Que a vida de casado É diferente da vida de solteiro E levar como se estivesse normal Acabará ocasionando algum problema no seu casamento Como essa esposa que está sofrendo com os amigos do seu marido Que continuam lhe chamando para passar a noite fora de casa Bebendo, jogando E segundo ela, não aceita isso com o seu marido Pois a atenção principal deve ser para a sua esposa Todo mundo tem amigos Todo mundo tem sua vida Pessoal Mas deixar o seu parceiro Por seus amigos Ou por suas amigas Não é certo E você? O que achou desse vídeo? Só lembrando que aqui é apenas o nosso comentário Nossa opinião E você também pode comentar aí abaixo O que você achou desse vídeo Mas antes Não esqueça Vai deixando o seu like Pois o Youtube reconhece que o nosso conteúdo Tudo tem relevância E aí Você ainda não se inscreveu Não perca mais tempo Se inscreva aí E você receberá todos os nossos vídeos novos Atualizados Muito obrigado a todos E até o próximo Se Deus permitir